Olá, Darlene, boa noite, muita paz para você, para nós, sua família, Alice, uma excelente noite para nós possamos aprender com André Luiz, tantas revelações, tantas informações importantíssimas para o nosso crescimento, uma ótima noite para nós, eu agradeço o carinho, o apoio, a generosa, bondosa energia que vocês nos enviam ao nos acompanhar, um trabalho sério que nós estamos fazendo, dá trabalho realmente nós fazermos, embora estejamos lendo e comentando a leitura, dá muito trabalho porque nós temos que preparar, nós temos que refletir, nós precisamos realmente ver o que nós entendemos para passar para as pessoas a nossa compreensão de uma ou de outra passagem, Gladys, boa noite, Gladys. Então, nós vamos começar em nome do Cristo, sábado, 22 horas, e nós já explicamos que 22 horas em função, eu sou presidente de uma casa espírita e evidentemente agora, após a pandemia, nós retomamos parte muito pequena ainda dos trabalhos, embora estar aberta ao público, palestras públicas, etc. E nós estamos lá, das 18 até mais ou menos 20, talvez 21 e 30, e voltamos para nos preparar para esse trabalho, para não sofrer o chamado solução de continuidade daquilo que nós fazíamos às 18 horas, porque nós estamos, afinal de contas, estudando o André Luiz, e são 13 obras. Na última reunião que nós tivemos juntos, o André Luiz faz algumas caracterizações muito pessoais em relação aos obsessores, espíritos sofredores. Ele vai fazer afirmações que são espíritos de aparência desagradável, são espíritos espíritos, monstruosos mesmo, e que ele ficava muito surpreendido ao observar a fisionomia desses desventurados, que segundo ele pareciam verdadeiros desenhos provocando, inclusive nele em outras ironias e às vezes piedade, a compaixão. E ele ficou questionando, poxa, a lei da natureza, tão maravilhosa, ela é tão perfeita, ela rege as coisas mais harmônicas do universo. E ele ficou indagando, que lei regeria a estereotipação das formas monstruosas de irmãos nossos desencarnados presos nas mais densas brumas das chamadas regiões umbralinas. Teria a natureza esquecido esses nossos irmãos em sofrimento? É o que ele vai perguntando aqui, né? Já que a natureza é pródiga em todos os planos, desde todos os reinos, desde os mais micro-organismos até as galáxias, né? A natureza, ela rege a harmonia. E esses seres estariam fora dessa harmonia, dessa natureza pródiga? Essa é uma questão que o André Luiz estava levantando, né? Ou recebiam eles, esses irmãos nossos, verdadeiros monstros na fisionomia? Ele pergunta exatamente se eles recebiam esses traços de apresentação desagradável como um corretivo compulsório por superiores finalidades que ele desconhecia. Então, vocês imaginam, né? Um ser humano perder a forma humana após a desencarnação. Aliás, tem muitos seres humanos encarnados que entram em um processo tão agudo, né? Tão crônico de viciações, de maldade, de auto-ódio, de ódio pela vida, de ódio pelos outros, de ódio pela natureza, de ódio. Enfim, o que que acontece? Você olha pra fisionomia de certas pessoas, ela tem um rancor, não tem um brilho nos olhos. Há uma desfiguração daquele rosto, né? Que causa realmente um certo impacto, uma coisa meio desagradável em pessoas que irradiam o ódio, né? Eu até usei um termo numa das minhas lives, que as pessoas quando odeiam muito e se auto-odeiam também, na realidade elas emitem verdadeiros espinheiros magnéticos, são verdadeiros dardos espinhentos de magnetismo que não é nada agradável pra quem está próximo, né? Mas é uma construção do próprio ser. Um dia ela sai disso, mas enquanto ela manter, né? Ela mantiver essa situação, ela vai se desconfigurando da sua condição humana, né? E essas interrogações levaram exatamente a André Luiz quais os propósitos, né? Em relação a esse corretivo da própria natureza das pessoas desfigurarem-se, né? Fica com um mundo espiritual, então fica numa condição horrível e metem até medo, né? Essas interrogações que esfermilhavam o cérebro de André Luiz, ele aproximou-se de Calderário, que é o seu instrutor, né? Toda a obra, né? Pra poder saber. E ele expôs exatamente essas indagações pra ele. Várias outras, né? Inclusive essa. O que que ele pretendia, né? Conhecer, né? Que se entretinha na maldade, no crime, na inconformação. Por que que esses seres ficavam assim? Eles estavam desassistidos por Deus? O Calderário explicou pra ele o seguinte. Antes de mais nada, André, é importante nós modificarmos os nossos conceitos em relação a punições, a castigo, a desamparo, a desassistência de Deus. Vamos mudar um pouco os nossos conceitos. Pra quê? Pra que nos transformemos em legítimos agentes de auxílio aos espíritos sofredores. Sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. A nossa missão, o nosso propósito é auxiliar, é socorrer e não julgar. O que que ele fez, por que que ele fez, por que que ele ainda está fazendo pra se manter nessas condições. É um problema dele que ele vai resolver com ele. O que cabe-nos é socorrer, é auxiliar naquilo que pudermos fazer. E pra isso, é muito importante nós compreendermos, segundo o Calderário, que perversidade, muitas vezes numa análise precipitada, ajuizada por nós de uma forma equivocada, na realidade toda perversidade é uma loucura. Segundo o Calderário, uma revolta de um ser humano, na realidade nada mais é do que fruto de uma ignorância. A revolta é fruto da ignorância humana. E o desespero nada mais é do que fruto tanto da revolta como também da loucura, como um processo enfermíssimo, uma doença, é uma enfermidade. Todo desespero é uma enfermidade. A estas definições, em verdade, elas não são minhas, diz o Calderário, eu não estou dizendo pra você o que é meu. Eu estou explicando pra você que nós aprendemos com Cristo e com o seu trato divino, na condição de inferiores que ainda somos na crosta terrestre, a ignorância, a cegueira do espírito, essa cegueira é fruta, como eu disse, da ignorância, mas seres que ainda se encontram em manifestações primárias, em condições de seres primitivos, muitos deles. São pessoas que, às vezes, até em alta condição social, reis, rainhas, príncipes, generais, como nós falamos outras vezes, mas que são verdadeiros vampiros da sociedade, são inúteis naquilo que eles podem produzir a benefício da sociedade. Não somente isso, estão em uma condição muito primitiva, essa cegueira, essa ignorância, essas manifestações primárias de seres humanos, independentemente do seu status social. Ou o que ele chama de ofuscamento da razão, nos estados de aviltamento da própria essencialidade. O que é isso? Ofuscamento da racionalidade, você realmente fazer com que a razão não brilhe, não se apresente. E quando você ofusca a razão, você se torna irracional. Mesmo sendo um ser racional, você age como um irracional, por causa desse ofuscamento da razão, e, evidentemente, você vai aviltar a sua essencialidade como um ser espiritual que é. O nosso interesse, diz a Calderário para o André Luiz, no socorro à mente desequilibrada, é, primeiramente, analisar essa mente, esse último aspecto desequilíbrio, dessa sombra mental que pesa sobre as almas humanas atualmente. assim sendo, faz-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Então, André Luiz, é muito importante você, nesse aprendizado, que é uma semana que ele vai ter de aprendizado, nesse livro, ele vai estar uma semana aprendendo aqui na Terra, lidando com seres, com problemáticas no campo mental, mas que ele pudesse aproveitar, primeiro, sem nenhum tipo de julgamento. Você julgar o ser humano, por que ele se encontra nessas valas escuras, nas verdadeiras sarjetas da vida, por que ele chegou a essas condições? Não cabe a nada julgar, é claro que ele escolheu o caminho dele, cabe no socorrer naquilo que ele permitir também, porque se ele se permitir ficar nessas condições, o tempo que ele não quiser sair, ele vai ficar, porque também não haverá uma intervenção direta na liberdade do ser que quer se manter nessa arjeta. Haverá sugestões, ocorrerão sugestões para que ele saia, mas se ele quiser se manter nessas condições, ele vai ficar ali nessas condições até se cansar, porque a dor cansa. O que não cansa é a felicidade, a leveza, a alegria, o prazer de viver, mas a dor é cansativa. Então todas as pessoas que passam pela dor, um dia se cansa e vai buscar outro caminho. Isso é natural, é da lei da evolução. Agora, para isso é muito importante sabermos estudar mais detidamente o cérebro do homem. Cérebro, fisicamente falando também. Então estudar o cérebro humano, sobretudo encarnado, mas também desencarnado, que estejam nessas condições de desarmonia. Como é que nós podemos estudar as condições do cérebro, do conjunto, da estrutura, do universo cerebral, de pessoas desequilibradas encarnadas e de seres desencarnados em condições de desequilíbrio? Por situarmos aí, no cérebro, o órgão de manifestação da atividade espiritual. Então o cérebro é a sede da manifestação psíquica. Não disponho de muito tempo para falar com descrição de matérias estranhas aos meus serviços. Diz lá o Caldera. Todavia, André Luiz, lidaremos juntos convictos de que trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. A palavra usada em serviço do bem é cimento divino para realizações e morredoras. Quando nós trabalhamos em nome do Cristo, em nome do Evangelho, em nome do bem, ele chama de cimento divino para realizações eternas e morredoras. Então é muito importante o que nós falamos quando nós queremos socorrer. Claro que você, para socorrer, é sempre importante você levar e apresentar a verdade. Mas que você apresente a verdade amorosamente com respeito aos que estejam nas sarjetas da vida, aqueles que estão em condições de muito sofrimento, de escolhas de vida equivocada. Porque uma verdade que nós possamos levar ao Evangelho, não adianta você atacar, condenar, criticar. Não adianta, isso não vai resolver, só para reforçar o erro da pessoa. E amorosamente, oferecendo a verdade, aliás a verdade, como diz Emmanuel, é como um diamante. O diamante tem um valor estupendo, e como a verdade ele compara um diamante, esse diamante ele é rígido, ele é duro, ele é realmente um metal bastante rígido, um mineral bastante rígido. Então, esse diamante, se você oferecer um diamante para alguém, que é a verdade, esse alguém vai receber esse diamante com alegria, com prazer e vai aprender. Mas se você pegar esse mesmo diamante e atirar na testa de alguém, você vai ferir alguém. Então, a mesma verdade que é o diamante, você pode oferecer ou pode atirar em alguém. E você não estaria ajudando esse alguém. Então, a verdade, que seria a capacidade de usar a palavra em serviço do bem, é um cimento para realizações de eternidade. Então, se nós queremos auxiliar, nós precisamos exercitar. É uma questão de exercício mesmo, porque toda palavra provém do pensamento, sabiam disso? Na realidade, metaforicamente, é o seguinte. Nós pensamos por causa do nosso mundo mental. Todo mundo tem um mapa mental, todos nós temos um chamado sistema cognitivo, de aprendizado dessas vidas, de outras vidas. Então, é daí que nós tiramos o pensamento e formamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Agora, do pensamento é que adivinha a palavra. Então, é só imaginarmos o pensamento como uma mão invisível. Imagina o pensamento, é uma mão invisível, uma das mãos invisíveis. Então, para que essa mão invisível, que é o pensamento, se transforme em palavra, a palavra é a luva que vai exatamente cobrir essa mão. Então, toda palavra vem de um pensamento. Eu falei sem pensar, ninguém fala sem pensar. Porque no diálogo interno, nós conversando conosco, nós falamos tanta bobagem, tantas coisas, que a gente nem dá atenção. Mas é impossível alguém falar sem ter pensado antes, mesmo que ele não tenha dado atenção em algum momento a esse pensamento do qual ele falou. Então, é muito importante nós filtrarmos o nosso pensamento para que, quando usarmos a nossa palavra, nós possamos dar uma direção adequada às nossas palavras, porque a palavra fere, tanto quanto é um cimento de realizações imortais, mas também pode ferir. É o diamante. Você pode ferir com a palavra, supostamente sendo um arauto, um mensageiro da verdade. Depois da lição de Calderaio, daí a minutos, o acompanhando penetrei, diz André Luiz. Um vasto hospital, parando diante de um leito de um enfermo que Calderaio deveria socorrer. Abatido, pálido, mantinha-se ele, esse enfermo, unido a deplorável entidade em míseras condições de inferioridade de sofrimento. Então, ele está mostrando um doente hospitalizado, unido a um espírito, irmão nosso, que ele chama de entidade em míseras condições de inferioridade de sofrimento. Então, alguém hospitalizado e obsidiado ao extremo nessas condições. Então, esse doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos sem perceber a presença desse obsessor. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro tal abundância de tenuíssimos fios que mutuamente os entrelaçavam do tórax à cabeça. Então, havia uma ligação tão profunda entre o enfermo, doente, hospitalizado com o seu obsessor, em que havia se emaranhado um cipoal de energias entrelaçando-se em toda a região do tórax até a cabeça. Eram dois prisioneiros de uma rede fluídica. Os pensamentos de um estavam no cérebro do outro. Então, havia aí uma ressonância que é uma via de duas mãos. Sobressaltos e emoções seriam permutados entre ambos, com muita precisão. Espiritualmente, estariam ininterruptamente identificados entre si. observavam-lhe o fluxo de comuns vibrações mentais. E o Calderaro disse, recomendando a André Luiz, André, examina o cérebro desse nosso irmão encarnado primeiro. Aí o André Luiz se concentrou para analisar, porque ele era médico, conhece muito fisiologia e o funcionamento fisiológico, como médico que foi, inclusive ele foi especialista em neurologia, para quem não sabe, quando estava encarnado, a especialidade dele era a neurologia. E ele se concentrou bastante na parte interior desse doente. O envoltório crâniano não apresentava resistência. Ali estava o complicado departamento da produção mental, semelhando-se a um laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. Há cinco circunvoluções separadas entre si, reunidas em lobos, distanciados uns dos outros, pelas chamadas cissuras. Cissuras são aqueles vãos que separam os chamados hemisférios. Nós temos os vários hemisférios do nosso cérebro. Para quem não sabe, nós temos, por exemplo, uma zona que nós temos a nossa capacidade racional e tem um outro hemisfério que nós temos a capacidade emocional. A emocional está muito ligada à parte direita do nosso hemisfério cerebral. Isso já os neurologistas sabem disso. E a parte mais racional é do lado esquerdo. Então, essas circunvoluções realmente separadas ou distanciadas com esses vãos, era como que um aparelho elétrico quase endevassava pelos vãos. Calderaro disse para o André Luiz, observa a sinalização, André. Aí o André Luiz notou as irradiações emitidas pelo cérebro que continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri, surpreso, que toda a província cerebral pelos sinais luminosos se dividiam em três regiões distintas. Muito interessante essa aula que ele vai dar para nós de Neurologia. Embora a Neurologia seja uma ciência mais recente, na década de 40 talvez não tinha tanto aprofundamento em relação ao estudo ou à ciência da chamada Neurologia, ou melhor, da Neurociência. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Então, estamos falando dos lobos da testa frontal, da região frontal. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, ou seja, nós temos uma camada que envolve todo o nosso crânio, todo o nosso cérebro, que é exatamente o córtex motor, que vai até a base da medula. A claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos chamados glanglius basais. Eu fui buscar o que é glanglius basais e uso alguns termos técnicos, mas vamos tentar entender o que são os glanglius basais. São chamados basais de base. Então, glanglius de base são um conjunto de grupos de neurônios especializados no processamento de informações relacionadas ao movimento. Então, esses neurônios realmente que eles, digamos assim, eles processam, é um processo de processamento de informações relacionado a um processo automático de movimentos. Está relacionado a todo o processo psicomotor. O Calderado disse o seguinte, examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao corpo carnal do doente e enfermo? Observe agora o órgão do obsessor, que o influencia de modo direto. Aí o Andralis começou a observar estranhas feridas na região toráxia do obsessor. Queria ainda investigar as causas, sondando os pulmões, mas se ele queria adentrar muito, o Calderado disse, não, não precisa aprofundar tanto não. Você já viu como é que ele está, tá? Está legal. Foi chamada a atenção para o Calderado. Vamos agora voltar para o nosso... Ele está aprendendo, ele está sendo um aluno de Calderado. Bom, trataremos da chaga do trabalho de assistência. Agora eu quero que você concentre no cérebro. Decorrido alguns momentos, tinha sob os olhos dois cérebros quase idênticos, do obsessor e do enfermo hospitalizado. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Se lavássemos por dentro o cérebro do encarnado no leito, livrando de certos corpúsculos pesados, seria ele quase igual, em essência, ao do obsessor. Então ele está mostrando aqui que as condições de energias mais densas no obsessor, embora fosse o obsessor, eram menos densas no obsessor do que no obsidiado. O obsidiado estava como que com uma carga energética muito mais constipante, muito mais congestionante, ele estava com muito mais peso de energias pesadas na região cerebral, ou enfermo encarnado. E aí vai, até ele vai dar aqui a metáfora, se fosse lavado por dentro desse cérebro do encarnado, ficaria mais ou menos igual, em essência, do obsessor. Então está bem sujinho o cérebro, do ponto de vista de energias, do encarnado. Certamente ele fez muita coisa para chegar a essa condição. E nós vamos ver o que ele fez. As divisões luminosas, porém, eram em tudo parecidas, análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor, e quase nenhuma na medula espinhal, onde ali radiações se faziam longas e opacas. Então ele vai ver essas divisões de luminosidade e radiação de energias eletromagnéticas. E o Calderal explicou o seguinte. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui, nós aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Nós somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiências em experiências, de milênios a milênios. Não há favoritismo no templo do universo do eterno. Em todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Aí vai falar, a crisálida da nossa consciência, aquilo aí embrionário em termos de consciência, que reside no cristal, por exemplo, agora vai falar da evolução do chamado princípio inteligente, do mineral até o homem, que depois chega a angelitude. Aliás, arcanjos que saíram do átomo, segundo está lá no Livro dos Espíritos. Então, a crisálida de consciência, que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Então, a vida, de alguma forma, como ele chama de crisálida de consciência, já começa nesse processo bem mecânico, do rolar de um cristal num rio. Isso é metafórico. Em processo liberatório, ou seja, a crisálida ainda está presa, essa consciência ainda está presa nesse mineral, mas em processo de liberação, eles chamam de processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos, a suportar os golpes do inverno e acalentados pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. É um outro processo também de sair da crisálida, da consciência. Então, isso tudo é que vai registrando para formar a consciência humana. Vem lá dos primeiros reinos. A fêmea do tigre, lambendo os filhotes, ou os filhinhos recém-natos, aprende os rudimentos do amor. Também vai sendo gravado nessas crisálidas da consciência, de experiências em reinos inferiores. O macaco, o símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Então, está a origem tudo lá, nos reinos inferiores. No mineral, no vegetal, no animal, até chegar o homem. No caso, ele vai falar do macaco, está muito próximo do homem, quando ele está fazendo aqueles guinchando, na realidade, está preparando para um dia, como o homem poder falar. Então, já é o exercício, em cuja memória registrada dessa consciência, na vida animal, sobretudo no macaco, o homem passa a falar, porque o macaco, é o que está na busca da chamada individualização, é o mais próximo do homem. Então, o próprio exercício das memórias, durante milênios, dos macacos, fez com que o homem também tivesse instrumentos fisiológicos para um dia poder articular a palavra. Mas veio lá, das memórias de reinos inferiores. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo destilarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também, a individualidade. Porque nenhum animal irracional, nenhum, podemos dizer que é um indivíduo, ainda não é, porque não tem consciência plena de ser um indivíduo. Só se torna um indivíduo quando se torna um espírito com o I maiúsculo, quando se torna humano. Aí sim, a partir dessa consciência, humana, já na humanização, se torna único no universo. Cada um de nós somos únicos, indivíduos. Mas, enquanto animal, não existe ainda essa individualidade. Então ele vai falando exatamente, nós somos criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. Deus estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, suas criaturas. Creio desnecessário, diz Calderaro, por André Luiz, qualquer referência aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba, na tepe da água do mar até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente para adquirir movimento, músculos, faculdades, raciocínios, experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares e milhares e milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje comparada aos milênios e milênios vividos por nós na jornada progressiva desde lá do reino mineral, desde lá dos cristais que rolam nos rios para, em seu processo liberatório, sair da crisália da consciência e chegar à sua condição de indivíduo como homem. Muitos milhões e milhões e milhões de anos. Calderaro prosseguiu. No sistema nervoso temos o cérebro inicial repositório dos movimentos instintivos sede das atividades subconscientes. Então, nós temos em todo o sistema nervoso o que ele chama de cérebro inicial que é exatamente no cérebro que estão registrados para o processamento das experiências de todas as nossas experiências do passado considerando vida inclusive antes do ser humano isso está tudo registrado em nosso cérebro e ele vai falar que exatamente esses registros de consciência que se amplia como humano ficam no subconsciente e o porão da individualidade onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida onde é que estão? Sistema nervoso onde nós temos o cérebro inicial. Na região do córtex motor que é a camada que envolve o Emmanuel em uma outra obra e diz que ali nós temos instalado cerca de alguns milhares e milhares de ele chama de antenas transeptoras antena transeptora é aquela antena que tem o potencial de emitir e captar energias ou ondas ou frequências então o nosso cérebro é repleto de muitas antenas de emitir e captar energia isso está exatamente sediado no córtex cerebral que é a camada que envolve a parte mais externa do cérebro é a região onde estão funcionando esses neurônios porque cada neurônio tem a sua função específica uma de registro e processar a experiência o aprendizado as informações as palavras as imagens tudo isso vão ser registrado em nosso cérebro através dessas células específicas que tem funções específicas de registrar de gravar como um HD de computador também que tem essa capacidade de gravar deixar gravado o nosso cérebro muito infinitamente muito mais capaz do que um HD da mesma forma grava imagem grava palavras gravações grava experiência e nós vamos formando um mundo mental nós vamos formando um mapa mental nós vamos formando um sistema mental um sistema cognitivo um sistema de aprendizado então na região do córtex motor zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos temos o cérebro desenvolvido consubstanciado consubstanciando a energia das motores de que serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis num atual momento evolutivo de nosso modo de ser nos planos dos lobos frontais jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão apresentando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução que fica nos lobos frontais nós temos uma região límbica aqui que está muito ligada ao nosso mundo emocional mundo intuitivo mas na região central mais para frente nós temos exatamente essa capacidade que ele chama que a capacidade de nós também estar armazenado o nosso potencial transcendente que vai muito além do que simplesmente os emocionais que estão na região límbica do nosso cérebro isso é bem técnico eu sei mas é importante entender que como médium como espíritas como espíritos como seres eternos que somos o cérebro é como o HD é o que está tudo registrado de nossa experiência desde os minerais até hoje e para o futuro até a angelitude então é nessa região exatamente do cérebro sistema nervoso central etc que nós estamos gravando a nossa experiência e é daí que nós tiramos nosso material para pensar para falar para agir etc então Calderar explica o seguinte não podemos dizer que possuímos três cérebros simultaneamente temos apenas um que porém se divide em três regiões distintas o cérebro humano temos como se for um castelo de três andares no primeiro situamos a residência do nosso impulso automático simbolizando o resumo vivo dos serviços realizados quando falo em impulsos automatizados que é o primeiro dos três andares desse castelo na realidade são aquelas pessoas o que nós temos a gente fala por impulso pensamentos que vem também mecanicamente nesse diálogo interno uma convulsão na realidade uma verdadeira vamos chamar assim aquelas confusões de pensamento uma avalanche de pensamento normalmente a avalanche de pensamento é negativo nesse diálogo interno a gente tem muita coisa negativa que a gente fica aquela confusão na cabeça e muito automático esses impulsos são muito automático porque nós ainda não aprendemos no mundo ocidental sobretudo a filtrar pensamento a ver por que eu estou pensando isso por que eu não estou pensando aquilo por que eu não transformo esse pensamento nesse outro pensamento por que eu mantenho um certo pensamento porque são esses pensamentos que vão me levar para a sarjeta para a luz o pensamento vem desse mundo mental das experiências do nosso milenar caminhar então é muito importante eu prestar atenção ao meu pensamento por que eu estou pensando isso por que eu sou negativo ou por que eu estou excessivamente positivista ou positivo quando na realidade não tem nada a ver eu tenho que ser sensato usar o bom tempo e não os impulsos automáticos simbolizando muitas vezes esse serviço já realizado e com muitas quedas com muitas experiências avassaladoras contra o próximo o segundo andar localizamos o domicílio das conquistas atuais então nós estamos falando de subconsciente o Freud vai falar em e de ego super ego super consciência ele fez algumas divisões tentando traçar dentro da psicanálise que foi ele criou a psicanálise alguns desses andares nós espíritos estamos falando em três andares especificamente é o básico subconsciente o consciente que são as conquistas atuais então é um outro andar é o mundo consciente ele vai dizer localizamos o domicílio das conquistas atuais onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando ou não porque se é uma conquistas atuais conquistas evidentemente são coisas positivas é claro mas no consciente também nós ficamos com muitas coisas negativas se uma pessoa se sente um vazio no universo se sente só no universo se sente não pertencente da vida ou que não pertença ao próprio universo e entra num vazio existencial no fundo seja um processo de um movimento consciente mas ela se sente um vazio ela se sente abandonada de Deus ela fica num coitadismo no vitimismo o tempo todo na realidade nós não podemos dizer que ela está se consolidando com qualidades nobres ela no fundo está conscientemente mantendo-se na sarjeta da sua possível felicidade ela vai continuar na sarjeta em sua infelicidade porque ela não está trabalhando melhor de que ela pertence ao universo que ela é filha de Deus que ela tem poderes dentro dela porque ela foi criada para a pura e eterna felicidade é porque ensinaram coisa errada para ela então ela acredita nas coisas erradas e mantém uma crença mentirosa uma crença que nós chamamos limitadora ou escravizante e isso faz com que ela não consiga ter uma conquista na própria consciência de coisas melhores que já está nela já está nas experiências anteriores lá que está no primeiro andar e no terceiro andar temos a casa das noções superiores frontal na região que transcende as coisas da vida material do aqui e agora então nós temos a história nossa do passado nós temos o que nós estamos formando no presente que é o segundo andar e o terceiro andar são a super consciência a capacidade do que eu posso projetar para o futuro projetar noções superiores além da matéria no terceiro temos a casa das noções superiores indicando as iminências que nos cumbrem atingir a angelitude a pura e eterna felicidade aí está no terceiro andar que é a capacidade da super consciência da transcendência normalmente ligado muito na região da epífise que ali é a glândula de produção de hormônios da vida psíquica ou da vida mental num deles o hábito e o automatismo que é exatamente o subconsciente no outro o esforço e a vontade que é o consciente no último demora o ideal e a meta superior a ser alcançada que é exatamente o nosso por vir que é a pura e eterna felicidade três andares simples assim três andares multiplicando nós temos o subconsciente nós temos o consciente e nós temos o super consciente essa é a divisão feita por Calderaro em que nós concordamos plenamente e que foge um pouco da tradicional divisão do próprio Freud então um pouco além da psicanálise que ele faz aqui distribuímos deste modo nos três andares o subconsciente o consciente e o super consciente como vemos possuímos em nós mesmos o passado o presente e o futuro André ponderou se o cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer então nós temos um cérebro perispírito porque o cérebro físico é apenas cópia do cérebro perispiritual então o cérebro as energias vamos chamar as células nervosas que existem no corpo físico na realidade tem a sua matriz no perispírito o perispírito é pura energia exatamente a camada eletromagnética que envolve o corpo físico para ter contato com nós que somos luz que somos centelha divina e que somos chama divina porque nós somos espírito que temos um perispírito que nos liga um corpo físico mas nós não somos nem perispírito nem corpo nós somos mente nós somos espírito nós somos essência nós somos luz nós somos essência divina é isso que é importante nós entender nós não somos perispírito e nem somos corpo nós temos um perispírito isso é transitório nós temos um corpo isso é transitório mas nós somos essência nós somos para sempre quando eu me identificar bem com essa realidade que eu sou a minha vida se transforma agora dá trabalho, vou ter que trabalhar o passado presente para fazer projeções no futuro trabalhar esses três andares desse castelo cerebral, mas ele está perguntando se esse cérebro perispiritual de um desencarnado adoece sabia André que a substância cinzenta no mundo carnal que é o cérebro em si podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento por uma hemorragia mas na esfera espiritual na terra a pessoa tem um tumor, um câncer no cérebro, tem, vai ter tumor também no cérebro perispiritual é o que ele está perguntando, o amolecimento que acaba trazendo também graves problemas neurológicos para a pessoa ou uma hemorragia que também pode levar a morte então vejam bem, são problemas físicos que lesam tornam um cérebro doente a massa cinzenta doente e essa massa que não seria cinzenta mas energética do perispírito também sofreria tumores, amolecimento e hemorragia essa pergunta que André Luiz faz ao doutor Calderaro mas na esfera espiritual o que os fenômenos mórbidos assediaram a mente Calderaro esclareceu o seguinte nós não discutiremos aqui as molestias físicas propriamente dito o que ele falou aqui quem acompanha o ministério dos psiquiatras consagrados ao bem do próximo conhece bem que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um ali vai usar alguns nomes importantes para entender bem a questão do cérebro porque uma coisa que eu acho muito ruim para um tratamento de alguém com problemas de ordem mental é você rotular doenças normalmente outras escolas da psicologia ou seja da comportamental cognitiva comportamental ou a própria psicanálise eles rotulam muito doenças tem transtorno disso tem transtorno daquilo você tem isso essas rotulações são péssimas porque a rotulação parece que mantém as pessoas presas à própria rotulação da doença porque se nós considerarmos que nós somos seres para sempre mesmo que eu seja uma pessoa com esquizofrenia para uma encarnação inteira para uma esquizofrenia realmente não se cura numa encarnação mas nós sabemos que o remédio desse espírito é esse momento desse desaparelhamento da racionalidade desse fragmentação da razão mas de alguma forma é o remédio porque ela criou isso para ela ninguém criou isso para ela é ela que criou o seu processo psico-mental ninguém cria doença em ninguém é a pessoa que cria a sua própria doença agora em função dessa realidade numa outra encarnação ou em umas outras encarnações ela sai dessas condições ela pode passar uma encarnação inteira necessariamente passando por um processo esquizofrênico embora também seja um rótulo mas esquizofrenia quer dizer exatamente essa fragmentação da razão mas de qualquer maneira é uma experiência que ela está vivendo e ela criou não veio do nada Deus não pune Deus não castiga Deus não censura não existe punições nos estatutos divinos então de onde veio isso? dela própria se ela construiu se ela soube construir ela também saberá sair disso nem que seja em outras encarnações porque ela é para sempre ninguém o corpo morreu acabou não o corpo morreu ela continua esse cérebro continua realmente em algum momento ou não melhorado nas mesmas condições vai depender de cada um mas o importante é nos vermos como seres para sempre uma esquizofrenia ou qualquer outro transtorno mais grave pode levar a uma existência inteira no ser mas não quer dizer que vai ser para a eternidade que ela vai ter essa problemática então nós estamos falando de lesões cerebrais físicas ou que levam a essas lesões mentais físicas e espirituais agora ele vai falar a importância daquele que estudar o cérebro por exemplo como o Paul Brocard o Paul Brocard realmente identificou uma enfermidade do centro da palavra que é o centro da fala foi ele que trabalhou por que alguém tem dificuldade de falar ela não consegue nem falar então existe até o chamado ponto de Brocard que é homenagem a esse cientista que descobriu esse ponto cerebral que tendo lesão nele a pessoa não consegue falar ou de um Wagner eu não sei falar muito bem essa palavra que fala Jaureg que é estrangeiro mas ele fala é Wagner Jaureg que se dedicou à cura da paralisia em combate a sífilis até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta perturbando as zonas motoras então ele trabalhou exatamente combatendo a sífilis que levava a problemáticas de ordem mental e se botou exatamente o nome dele esse tipo de doença que ele realmente conseguiu curar algum tipo de paralisia em função da sífilis diante dos fenômenos como destes é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se separarem das aglutinações celulares do campo físico os princípios do corpo espiritual essas aglutinações ficam então desordenadas em sua estrutura e atividades normais como acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico por trazer uma ou duas cordas desafinadas não devem e nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana isto é caso pacífico ou seja daí a total impossibilidade de alguém estar num cérebro desarranjado ou seja uma fisiologia desharmonizada querer ter um campo mental equilibrado ou em outro que ele está falando uma psicologia sadia diante de uma fisiologia totalmente doente ou desharmonizada então o cérebro realmente é que vai dar essas caracterizações de equilíbrio de harmonia de racionalidade de trabalhar pensamentos sentimentos vontade trabalhar a palavra trabalhar tudo porque é a sede da nossa vida mental é o cérebro então o cérebro é extremamente importante referir nos emos tão só as manifestações espirituais em sua essência André você indaga se a mente desencarnada pode adoecer vamos voltar lá a questão de se a mente desencarnada pode adoecer que pergunta acreditas que a maldade deliberada não seja a moléstia da alma então uma doente é um cérebro enfermizo ou uma mente enfermiza a maldade deliberada ou seja a pessoa quer se manter bloqueando a luz que ela é em essência mas manter na escuridade da maldade o que é o mal o mal é a ausência do bem as pessoas que fogem do bem estão praticando o mal então evidentemente o mal não é uma moléstia da alma portanto não é uma moléstia mental que o ódio não constitua uma enfermidade terrível supões André porventura não haja parasitoses mentais na tristeza e da inconformação o que são parasitoses são exatamente vampiros são aqueles sugadores que nós criamos também nos momentos em que estamos alimentando profunda tristeza nos sentindo exatamente deserdados do universo ou seja totalmente não pertencente ao universo tem pessoas que alimentam isso e querem pertencer ao universo como se fossem donos do universo absoluto nós podemos realmente nos sentir para o universo dar uma frase hindu não sei se eu vou me lembrar aqui mas quando você se prepara quando você está disposto para enfrentar realmente o desafio da vida que abram-se as portas do universo porque eu estou pronto e decidido para a vida a frase é exatamente essa então você precisa usar exatamente a virtude da decisão você precisa decidir ir para a vida trabalhar a mente de forma equilibrada não ficar com pensamentos negativos o tempo todo alimentando porque o nosso pensamento gera a nossa ação e as nossas ações geram pensamento nos outros então olha a força do pensamento o que eu penso eu faço em algum momento eu vou fazer se há essa possibilidade de eu materializar pela força do pensamento que eu trago do mundo mental através da transformação em sentimento e emoções evidentemente nós somos espíritas minimamente poderíamos trabalhar um pouquinho mais o nosso pensamento hoje eu estava falando com a minha esposa que está aqui presente nós estamos conversando em que alguns espíritas não tem cuidado de na palavra fazer uma seleção está começando com a pessoa falando palavrão o tempo todo palavras de baixo calão é inadmissível eu digo isso com toda a minha sinceridade é inadmissível um espírito estar utilizando palavras de baixo calão primeiro que ele vai atrair essas parasitosas mentais que é uma inconformação é uma tristeza de alguma forma seu ponto de vista moral uma doença com certeza espiritual uma inconformação a pessoa fica falando palavrão do nada e a vida nem se percebe que está falando palavrão de onde é que vem o palavrão do pensamento de onde vem o pensamento do mundo mental do mapa mental daquilo que ela é do subconsciente do consciente mas do mapa mental dela não é dos outros e fica falando palavrão imagina um espírito está falando palavrão para os outros xingando os outros não faz nenhum sentido pode acontecer sim mas o tempo todo o tempo todo o tempo todo e a gente conhece gente que é o tempo todo fala uma coisa fala um palavrão e sombra um palavrão vamos ter cuidado além de trazermos para nós as parasitosas mentais que são criadas por nós mesmo essa desarticulação de harmonia para o cérebro que vai comandar o corpo físico espiritual e mental isso é importante dizer e evidentemente começar a selecionar um pouco mais aquilo que eu vou falar para os outros fazer a primeira reflexão aquilo que eu vou falar para alguém é útil a primeira coisa que eu vou falar palavrão não é útil para ninguém mas não faz mal faz porque você vai atrair espíritos que são também pessoas desbocadas espíritos desbocados e vão gostar disso e vão incitar você a mais palavrões ainda então antes de você falar alguma coisa para alguém para um parente para quem foi a pessoa será que é útil eu falar isso? qual utilidade eu estar falando isso? se não for útil por que eu vou falar? ou por que eu já falei? vamos corrigir por isso que eu falei no começo lá não estou falando de cérebro estrutura cerebral consciente, subconsciente superconsciente não estou falando da nossa realidade espiritual e mental eu estou falando de parasitose mentale então se nós porventura realmente atraímos para nós essas parasitose esses sugadores de energias mentais que vão nos levar à tristeza à infelicidade à inconformação e mais palavrão e mais infelicidade mais me intoxicando cuidado porque nós já temos consciência da importância da emissão de um dardo magnético através dardo magnético mental pelo pensamento através da palavra um palavrão vamos evitar isso eu digo evitar e a pessoa afinal não consigo poxa não consegue será que não consegue substituir um palavrão com uma palavra sadia uma palavra amiga carinhosa amorosa respeitosa educada civilizada no mínimo bom depois vamos falar um pouco sobre a questão dessas pessoas que tendem o tempo todo atrair para si essas parasitose mentais por palavrões que falam traz para si inconformação e a própria tristeza decorrente dessa inconformação desse sugamento de energia dessa toxicidade que ela atrai para ela temos que ter cuidado lembrando que nós temos centenas intenção como dizia Paulo de Tarso legiões de observadores onde é que estão esses observadores aqui mesmo comigo estão lá e às vezes até zumbando ele falando lá querendo pregar alguma coisa lendo querendo realmente dar um de esperto do espiritismo e ele mesmo não faz eu tenho que ter cuidado porque ele realmente sabe se eu estou usando ou não falsidade naquilo eu tenho certeza que 45 anos de espiritismo eu realmente eu passo o dia inteiro fazendo live mas eu escutar a pessoa realmente eu sinto meu ouvido ferir assim imagina eu sou um espírito extremamente inferior mas quando a pessoa fala um palavrão aquilo dali é como uma apunhalada será que não tem palavra mais educada uma palavra mais mas quando ela fala palavrão a gente sabe como é o mundo dela isso é importante dizer isso é ela por dentro porque ela traz o que tem no mundo mental é ela no subconsciente é ela no consciente o subconsciente são coisas mais maravilhosas é onde nós precisamos chegar então quando você perceber que a pessoa fala muito palavrão certamente é uma pessoa que não tem uma estrutura moral muito equilibrada e nem intelectual porque imagina uma pessoa com intelectualidade a gente viu muita gente famosa aí falando palavrão o tempo todo com certeza ela não tem material bom pra dar eu digo isso porque os espíritos nos ensinam isso e ele está dizendo pra nós em outras palavras embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve como o perispírito graças à natureza de nossos pensamentos de nossas aspirações de nossos sonhos já distante das zonas grosseiras da vida que deixamos não possuímos ainda o cérebro dos anjos ele está dizendo nós André Luiz Calderaro e outros ainda temos os nossos cérebros humanos constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual a caminho de conquistas mais elevadas não podemos descansar nos processos auto-iluminativos a minha missão não é iluminar ninguém eu não tenho capacidade de passar virtude pra ninguém as virtudes são conquistas individuais por isso nós somos indivíduos o que eu posso fazer é trabalhar pra ser uma boa referência e auxiliar alguém a ajudar alguém a encontrar a própria luz porque eu não posso passar a minha luz pra ela se eu conquistei a luz então é ela que vai conquistar a luz eu posso ajudá-la a fazer isso eu posso auxiliar mas é ela que vai conquistar eu posso ser uma referência como um grande terapeuta como um psicólogo psicanalista e etc nos ajuda com palavras com informações mudando esse mundo mental totalmente mesquinho como eu falei das pessoas que falam palavrão que no meu modo de pensar tinha que buscar a terapia pra mudar esse mapa mental de lixos do subconsciente que vão pro consciente se transformam em palavra palavra sentimento e emoção todo sentimento todo pensamento que vem do mundo mental é transformado imediatamente em sentimento e emoções a diferença entre sentimento e emoções é que as emoções elas são já são nós chamamos de viscerais elas são profundas elas são físicas então quando você está sentindo raiva o corpo vai sentir raiva ou seja vai vibrar na raiva quando você sente o amor que vem já do pensamento e do mundo mental o corpo vai vibrar em amor faltam 5 minutos eu vou dar continuidade hoje com termos um pouco mais técnicos e nós vamos falar quem é esse sujeito aí é muito interessante você saber quem é esse sujeito esse sujeito quem são esses personagens porque que há chegar a essa condição né posso adiantar que um adotou o outro o outro não aceitou em função de herança e deu um problema aí de herança e acabou fazendo besteira e eu vou contar os detalhes na próxima nossa nossa encontro na nossa live de quarta-feira que vem quem são esses personagens e porque esse obsessor está em condições até melhor embora obsessor do que obsidiado o que o obsidiado fez tá bom então até a próxima quarta-feira que vem e no momento que eu estiver com raiva alguma coisa assim vamos fazer uma oração e substituir ao invés de explodir através porque tem linha da psicologia que dá uma catarse fala a palavra mesmo que você joga toda a raiva pra fora você conversa pra boi dormir você vai atrair mais espíritos ainda em nível né de pessoas de baixo calão pessoas realmente que realmente não estão nem aí para se moralizar e se intelectualizar pessoa que fala palavrão só tem verniz de inteligência é exatamente o que nós aprendemos com o espiritismo me desculpe tá é só verniz porque não é possível ser uma pessoa inteligente poder usar palavras como eu disse né pra que que eu vou falar vamos selecionar um pouco melhor e falar coisas que são úteis isso que é importante se não for útil não fale não um grande abraço pra vocês boa noite um bom domingo muitíssimo obrigado pelo carinho e desculpe ver um pouco da nossa energia né quando a gente usa um pouco da nossa energia aliás um grande abraço pra você lá lázinho Eduardo Eduardo é meu filho tá aqui escutando deve estar me criticando né Eduardo e aí gladio também muita paz pra vocês eu vou fechar senão o é Instagram aqui Instagram ele não permite gravação com mais de 60 minutos boa noite pra vocês tá tchau tchau